Música Fala pessoal de Itaboraí, deputado federal Carlos Jordi Hoje eu estou aqui no Instituto Federal Fluminense Que teve suas obras paradas há algum tempo, 2014, a partir do governo PT E nós conseguimos, através de nossa interlocução com o governo federal Do qual eu sou vice-líder do governo Conseguimos, através do ministro Weintraub, ex-ministro, ministro da Educação Que retomassem essas obras, foi mais de 10 milhões Graças ao pedido do nosso amigo Wagner Mota Uma pessoa que tem trabalhado efetivamente, exaustivamente pela região Agradeço que você tenha levado tudo isso para nós Essa demanda aqui para a região de Itaboraí E nossos esforços, junto ao governo federal Junto ao ex-ministro Weintraub Que hoje é diretor do Banco Mundial Saiu do Ministério da Educação Nós conseguimos concretizar, na verdade Estamos concretizando esse belo projeto Que hoje avança cada vez mais Quando viemos aqui a primeira vez Esse projeto, ele estava realmente abandonado Foi em 2014, se não me engano, que o governo Dilma Assim como todas as obras que o PT fez Eles abandonaram as obras O deputado federal Carlos Jordi é um cara comprometido com o nosso estado Deus te abençoe, muito obrigado A nossa região, não só a cidade de Itaboraí Te agradeço pelo empenho para entregar essa ferramenta aqui Para a nossa juventude Serão milhares e milhares de jovens formados aqui Então, muito obrigado Eu te agradeço pelo apoio Eu te agradeço pela confiança E a gente vai continuar trabalhando pesado pelo nosso município Obrigado, Daniel Com certeza, irmão Vamos juntos Valeu, pessoal Itaboraí Um abraço